Finalmente hoje é o dia, gente, que a gente vai montar as lembrancinhas, fazer um monte de coisas juntas, tá? Então eu começando mais um vlog aqui no canal dos preparativos do chá revelação, que tá chegando, falta dois ou um dia? Menos de um, é, menos de dois dias, né? É, menina do céu, cê é doido, meu. Vamos lá, eu vou mostrar tudo pra vocês. Ontem eu fui comprar os doces que vocês gravei. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudinho. Estamos no mercado, gente. Hoje eu tô acabada, olha isso. Olha a minha olheira, ó. Ó, a gente tá pegando a parte da cerveja aqui. E eu esqueci de fazer a conta de um refri, mulher, olha a minha pele. Fiquei doente um dia e minha pele cagou. Só porque o chá tá chegando. Olha o pai de família. Eita, como é cachaceira. Eita, como é cachorra. Eita, como é cachorra. Eita, como é cachorra. Eita, como é que ** Oh, when the anger inside amplifies in the dead of night Do you scream and spit, curse the life you live? Oh, when the anger inside amplifies in the dead of night Gente, tive que voltar pro carro, não consegui fazer a compra, tô muito triste Porque eu realmente não consegui Eu tive que sentar no mercado, todo mundo olhando pra minha cara Tipo, eu literalmente quase desmaiei no meio do mercado Ficou tudo escuro pra mim Tipo, tudo turvo, começou a arrepiar os meus pelinhos Eu vi, não, eu vou desmaiar Aí eu sentei no chão, você falou, amor, socorro E aí, gente, meu Deus, eu tô passando muito mal Eu não sei se é o calor, eu não sei se eu tô com alguma coisa Eu não sei se, acho que de febre eu não tô, tá gelada Acho que minha pressão caiu agora Não é febre, é pressão mesmo Gente, ó, minha pele toda feia Agora eu vou pedir pro Luiz gravar, gente As coisas que tem pra gravar Depois eu vejo que ele pegou Bora ver se ele vai pegar as coisas certas pra mim Mas eu não vou conseguir, ó Minha boca tá até toda coisada Eu acho que ele foi buscar água pra mim Você acredita? Tadinho, ele fica preocupado E por mim eu fazia, gente, as compras Só que ele não deixou Ele mandou ele vir pro carro Ele não deixou eu fazer as compras Talvez mais tarde eu vou pra UPA Se eu continuar com febre, né Eu vou pra UPA pra ver o que que é Porque pode ser alguma infecção, alguma coisa Eu espero que não Espero que seja só o calor, gente Porque aqui tá, tipo, 37 graus E São Paulo não costuma ficar muito quente, assim Aí como eu tô saindo de casa e tudo mais É complicado Então é isso, gente As coisas que eu peguei foi refrigerante Água de coco pra mim tomar E é isso Eu tô esperando o Luiz voltar Porque ele foi buscar água pra mim e sumiu E aí eu tô aqui no carro morrendo também Lá no mercado tava até menos quente Só que como eu vou andando Minha pressão vai caindo Não tem como Minha pressão cai demais E aí minha saúde tá um cocô, gente Bem na semana do chá Tá muito sol Então, tipo assim Tá difícil E eu tô acabada Olha isso aqui A acabada é pouco A acabada não É tudo destruído E gente, eu nunca passei tão mal Como eu passei mal hoje agora Na frente de todo mundo Assim, eu nunca passei Todo mundo olhando pra minha cara Comecei a suar frio Que experiência ruim Adivinha, gente Eu conto ou vocês contam? O Luiz não gravou nada pra vocês Eu falei que ele ia gravar e ele não gravou nada Mas é isso, gente Vou mostrar pra vocês em casa Quando eu chegar em casa e estiver melhor Eu faço um tutorial e mostro tudo pra vocês, tá bom? Vocês descontam de mim? Porque a mamãe tá dói Dó, dói Dó, dói Mas basicamente eu nem vi o preço, ó Até que não deu tão caro, não É ruim, você vai dizer que você passou mal E a mamãe tem que fazer a conta Deve ter faltado um monte de coisa Não, eu fiquei preocupada pensando na fala Será que tá bem? Será que tá bem? Será que tá bem? Aí eu fiquei atorculada, amor Tamo voltando pra casa Faltou o lado da louça Eles são péssimos no mercado Os dois Se juntar os dois Os dois fica É ruim, péssimo, ruim Ele é tão péssimo Que ele passou Passou o lavar louça Tá aqui dizendo Faltou a louça Meu Deus Gente, é sério Minha mãe não gosta de fazer compra O Luiz nunca nem fez compra na vida dele Ele só acompanha a mãe dele Meu cu Meu cu Aí lascou Porque aqui a chefe de mercado sou eu Eu que gosto de comprar as coisas, sabe? Aí no dia que eu quero comprar Gente, eu passo mal É foda, né? Aí todo mundo vai olhar pra minha cara Eu não queria vir pro carro não É porque o Luiz insistiu E essa é a realidade De uma vida de uma grávida A gente sai na rua Principalmente nesse sol É pedir pra passar mal Comenta aí se não é verdade Comprei, gente Vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Muita coisa que foi eu que peguei Só pra vocês terem ideia Porque eles realmente, gente São péssimos nas compras Minha mãe que precisava comprar arroz aqui pra casa Esqueceu até do arroz A gente vai levar arroz também lá pro sítio, né? Porque a gente vai ficar dois dias lá no sítio E aí ela também não pegou Tipo assim, os dois são péssimos Se juntar os dois Não dá uma Carla, juro Tipo, eu sou muito dona de casa Tipo, não é nem por causa disso É que eu sou uma pessoa muito controladora E aí eu anoto tudo o que eu preciso Então, tipo, é muito difícil eu esquecer O que eu preciso Porque eu sempre tô controlando tudo Ficou faltando um monte de coisa Então eu vou ter que ir no mercado de novo Comprar várias coisas ainda, tá? Coisas importantes Que não foram compradas aqui hoje Mas, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ali tá todos os negócios do refri Ali também, ó Tá vendo? Tem bastante refri A gente comprou o Guaraná Peps E compramos uma de Dolly Que a Dolly tava R$26,00 E o resto a gente pagou tudo R$46,00 R$43,00 R$48,00 Eu não peguei Coca Porque é muito caro E se eu fosse pegar em quantidade grande Ia sair muito, muito caro Nessa sacola aqui tá os pães Vocês conseguem ver? Ó Compramos hot dog Que a gente vai fazer no dia lá Como vocês podem ver, gente Tem muito pão, ó A gente vai levar todos esses pães pra lá Olha isso Aí, mulher Nesse aqui, ó Nessa sacola Tem as coisas Que a gente comprou A gente comprou esse copo É um copo pequeno, né? A gente comprou bastante copo Como a gente vai ficar dois dias lá, né? Tá passando Ai, casa de favelado Mas assim, ó Também tô comprando papel higiênico Pra levar lá pro sítio Porque lá não tem, né? Aí a gente vai levar Um papel higiênico fechado A gente comprou na loja de doces Isso aqui Só que eu esqueci de mostrar pra vocês A gente comprou lá na loja de doces No último vídeo Quem não viu Corre pra ver Pra gente colocar As tortas Os bolos Comprem o fardo, gente De leite condensado Como vocês podem ver Tem bastante leite condensado É porque eu vou fazer muitos doces Hoje mesmo Quando eu chegar Eu vou fazer doces Que eu vou sair hoje Que eu tô... Meu Deus Tô ficando louca Tô ficando louca Peguei um fardo de creme de leite Também pras comidas Porque aí não falta, né? De limpeza, gente Eu comprei Esses Guardanapos, ó Tudo pra levar pro sítio, tá? Tem mais E mais E mais E muito mais Pro sítio, gente Porque lá não tem nada A gente tem que levar As coisas que a gente vai utilizar Né? Coisa de limpeza O que mais que a gente tem? Só isso, né? Na verdade, não Tá faltando Tem ali ketchup Gente, mostarda Só que a gente não comprou Maionese E aí tem o Nescau Tem o Nesquik Tem o... É... Tem o limão do mousse Tem muita coisa ainda pra comprar Vocês têm ideia? Falta muita coisa Então é isso Se vocês estão gostando de acompanhar Comenta aí Não esqueça de comentar Porque me incentiva muito, gente Tipo assim Editar o vídeo nessa correria Pra vocês Tá sendo muito corrido pra mim Então é muito legal Eu saber Se vocês estão gostando de acompanhar Pra me continuar trazendo Gente, eu coloquei alguns doces ali Ali no canto Tá algumas coisas do mercado Uma dúvida do mercado Mas enfim Tem alguns doces aqui Que eu já comprei com vocês No último vídeo Fui na loja com vocês Porque a gente é mais Amiga, as friends Se inscreva aí no canal E aí, minha senhora Comprei todos esses doces aí Como vocês podem ver Pra gente encher Ó, gente Ai, é de boa qualidade, viu? Ai, ela é bem pequenininha, gente Mas tão meiguinha Ai, eu acho ótimo, ó Vocês iam gostar de receber Um negócio desse, gente? Comenta aí Ó, ela é assim, ó Olha só Ai, eu gostei Achei bem meiguinho, né? O que vocês acharam, gente? Vai ficar assim Essa E a azul Tá vendo a azul aqui? O que vocês acharam, miriras? Deixa eu ver aqui, gente Essa aqui É mais sacola Vocês conseguem ver? Tem muita sacola, gente Olha isso Fora os que tá ali Dentro da caixa Que eu tirei Pra mostrar pra vocês Vamos fazer a caixinha, gente Desse aqui, ó Porque ele já tá todo soltado, ó Ó, gente A Meg tá em cima da mesa Essa rapariguinha Meg, quem disse que seu lugar é aí, hein, minha senhora? Hã? Primeiramente Lugar de mesa não é lugar de gato Vou colocar os pezinhos, gente Aqui, ó Que coisa mais linda Tem muito pezinho Talvez eu coloque a mais na caixinha, tá? Ele é um sabonetinho, sabe? E Aí tá aqui, ó Muitos pãozinhos, viu? Olha aí, ó Muitos pãozinhos Vamos abrir esse Eu acho que eu não vi nenhum rosa Ó, cai um monte aqui, ó Aí tem mais esses aqui Então bora ver o rosa, gente Porque eu não vi o rosa Eu acho Eu só vi o azul Porque eu queria só ver o cheiro, sabe? Mas eu não vi o rosa, não Já pensou Venho na cor errada? E eu nem olhei A caixinha eu também não olhei O pior é que se tiver coisa aqui pra cola, gente Hoje eu não comprei cola Aí eu vou ter que deixar pra amanhã, entendeu? Ah, esse aqui eu acho que é de conectar Que eu vou ter que ver como que faz isso É pra transformar numa caixinha, sabe, mulher? Enfim, é assim, ó Ai, o rosa veio até mais bonitinho, ó Gente, o rosinha Como que veio, tá vendo? E aí a gente tem que abrir Eu vou montar esse aqui Agora, antes da questão Mulher, como que monta Esse negocinho aqui? A parte difícil Matemática Você tem que virar Não tem nenhum tchotchorial Acho que é assim, né? Ó Gente, eu até fui inteligente, ó Consegui montar de primeira Achei que eu ia ter dor de cabeça lá Não tive não, ó É fácil de montar, viu? Comprei na Shopping, ó Mas vocês viram aí, né? Se eu conseguir burrinha desse jeito Consegui Tu também consegue, mulher Olha aí, ó Lindo, 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 né? Se eu não me engano As caixinhas É Eu acho que aqui Tira esse coração Sai, Mag Sai Eles estão querendo tudo Pular na mesa, gente Tá doido Porque gato é tão curioso Eles estão curiosos Pra ver o que que tá Em cima da mesa A Mag já veio aqui Eu acho que tira O coração, ó Tirei o coração Tá vendo? E aí você vem Pega um rosa E coloca dentro E coloca um azul Aí fica o pezinho rosinha lá E o azulzinho, tá vendo? Vou pegar um durex ali Eu vou fechar ele Tem que fechar aqui E fechar aqui, ó Pra não ter risco de abrir aqui dentro Que aí ela vai Aqui dentro O que que vocês acharam, gente? Da minha caixinha Peguei aqui o durex, ó Ó, pizza Que me dê, né? Nem sei mais o que é pizza, gente Nossa, faz tanto tempo Que eu não como uma pizza Nossa, eu queria, viu? Uma pizzazinha Ia ser da boa Feel your heart From the hate Of your mother's masquerade Apprehend All her sins From the start You create Problems you will never change In the end No one wins Fiz quase tudo, gente Falta mais cinquenta Só Olha o tanto que ficou Eu ainda nem preenchi Vou deixar pra preencher depois E Falta essa caixinha aqui, ó Que eu tô até preocupada Viu, minha senhora? Será que vai demorar Pra montar isso aqui também? Ela é assim, ó Nossa, é quase igual E parece com o meu convite também O convite dos convidados Ó Vi um lacinho de presente Não tenho a mínima ideia Como faz isso aqui, gente Meu Deus Vamos ver Só pra ver como que é Porque eu tô atrasada Mas eu queria ver Como que é com isso aqui Se meus planos Vai dar certo das balas Porque a bala vai aqui Entendeu? As balas que eu vou preencher Peraí que a iluminação Tá fugindo pra vocês Esse aqui é um pouco Mais complicado, gente Eu acho que esse aqui Eu vou ter que passar cola Não é isso? Comentem aí o que vocês acham Eu tenho que passar cola Nisso aqui? Eu acho que sim Ou Com o próprio negocinho Tá vendo? Vou ter que sair hoje Pra catar essas coisas Cola Tal Consegui, gente Tinha que dar até pause Né? Até suei frio Sempre quando você imaginar Que tá difícil Se lembre Sempre dá pra piorar Tá certo? Esse aqui, gente É complicadinho Mas depois você pega Do jeito que fica fácil Você coloca o lacinho Assim, ó Fica assim Bem lindinho Tá vendo? O que vocês acharam? Ó Aí eu vou encher de bala Ele Eu acho, né? Ó Menina ou menino? E aí São três tipos de caixinha Aqui dentro, gente Ó Como vocês podem ver E esse aqui é um castelo Ó Deixa eu mostrar pra vocês E aí quando eu voltar Porque eu tenho que sair Pra resolver coisas do chá, gente Que é de dia É isso aqui E de noite É montando uma embrancinha Eu vou voltar Eu vou deixar até tudo aqui em cima Porque eu realmente tenho que voltar Pra finalizar tudo E encher todas essas lembrancinhas Ó Esse aqui, por exemplo Ontem eu fiz Só enchi Esse aqui Que eu mostrei pra vocês Tá vendo o pezinho? Mas o resto Tá tudo vazio Eu tenho que encher também E falta mais Desse aqui pra coisar Gente Ajuda mesmo Eu só vou ter na sexta-feira, né? Eu tenho que me virar Durante esses dias Mas vocês gostaram, gente? Comenta aí E já vai Deixando lá E se inscrevendo no canal Ativando a notificação Que vai ter mais vídeo aí pra vocês Tá bom? Que tem muita coisa Pra fazer ainda Tá, minha senhora? Sim, ó Eu tenho que encher Essas mamadeiras Tem muita coisa Pra fazer ainda Então Já vai deixando o like aí E se inscrevendo, tá bom?